Começando o provador com esse vestido vermelho bem bonito, é um vestido que tem esse decote assim mais quadrado, ele tem essas bangas bufantes com detalhes de lese também, tem aquele elástico ali pra prender no ombro, gostei bastante de como ele ficou, ele tem uma prega ali na cintura que deixa um pouquinho mais acinturado o vestido. É um vestido que fica um pouco mais encorpado, como vocês podem ver, o tecido é um pouquinho mais grosso, tem aqueles babados ali, aquela marinha ali na parte de baixo, é um vestido que pra mim praticamente fica longo, mas eu acho que a proposta dele é ser um vestido mais midi realmente, gostei bastante dele, é uma boa opção talvez aí até pro natal, se você tá procurando passar um natal de vestido, tem essa opção aí na header. Ele tem esse detalhe de lese ali nas costas, eu peguei ele do tamanho PP e ele tá custando R$ 259,90, gostei bastante dessa proposta, é um vestido assim mais menininha realmente, bem romântico, ele tem bastante linhas mais arredondadas que remete pro estilo mais romântico. Agora eu vou mostrar pra vocês esse outro vestido que pode muito bem ser utilizado também no ano novo ou no natal, ele tem esse decote V com esses detalhes ali no tecido em branco, que dá um ar um pouquinho mais geométrico pro vestido. Ele tem a separação, parece uma saia e uma blusinha uma por cima da outra, tem também aquelas linhas ali horizontais. Ele é um vestido que lembra muito assim tecidos naturais, o próprio linho, como vocês podem ver ali na parte de trás ele ficou bem certinho também no corpo. Eu acho que ele ficaria muito bem com uma rasteirinha mais elaborada ou também uma rasteirinha assim mais simples, eu acho que ele iria casar muito bem. Eu gostei de como ele ficou no corpo, porém aquela proposta ali de ter aquele babado ali na parte de cima, ele não valoriza tanto o corpo, então ele deixa a cintura um pouquinho mais reta. Eu peguei ele no tamanho PP e ele tá custando R$199,90, a maioria dos vestidos da Renner estão custando mais ou menos esse valor, principalmente se o tecido for um pouquinho mais elaborado, como esse de linho, algodão ou viscose. Mas eu achei um vestido bonito, se você gosta assim dessa proposta um pouco mais solta, talvez usar assim na praia, eu acho que vale bastante a pena. E agora eu vou mostrar pra vocês o próximo look, tô usando esse look aqui com essa blusinha listradinha de várias cores que eu achei bem bonita, são cores assim bem outonais, então combino bastante com a minha cartela de cores. Ela tem essa golinha mais quadrada, porém uma golinha bem próxima ao pescoço, tem esse decote mais nadador. Ela é uma blusinha de fio, como vocês podem ver, mas é um fio assim bem levinho, bem fresquinho realmente. Eu dei uma dobradinha nela porque ela fica um pouquinho mais comprida, embora ela seja cropped. Eu peguei essa blusinha no tamanho P, não está aparecendo o preço aí pra vocês, mas eu vou colocar na tela. E eu combinei com essa calça verde que eu achei muito bonita, é uma calça wide leg, uma calça assim bem da moda, realmente tá aparecendo bastante, principalmente por ela ter essa coloração um pouco diferente, mas é um verde assim mais bandeira, um verde bem bonito realmente. Eu peguei ela no tamanho 34 e ela tá custando 139,90, achei o preço dela muito bom realmente. Se você tá procurando uma wide leg, a Renner tem boas propostas. Eu só não gostei muito dela ali atrás, na região da cintura, ela ficou sobrando um pouquinho ali no bumbu, porque realmente ela é uma calça bem alta, com a cintura bem alta, mas tirando isso, é uma calça muito bonita, eu acho que esse verde é muito fácil de combinar. Agora eu vou mostrar pra vocês o próximo look também com uma wide leg, porém agora nesse tom de rosa. Tô usando ela com essa blusinha de crochê, que é uma blusinha que tá super em alta, tô vendo bastante o crochê. Ela tem esse detalhezinho ali na gola, tem esse detalhe também dos ombros. Eu tô usando ela sem sutiã, então eu acabei tampando ali pra não ficar aparecendo muito o meu seio pra vocês. Mas é uma blusinha bem bonitinha, só que ela é um pouquinho compridinha e um pouquinho larguinha também. Coloquei ela por dentro da calça, coloquei ela com essa wide leg, que é a mesma proposta da wide leg que eu coloquei antes, só que nesse tom de rosa, o rosa mais envelhecido, eu acho muito bonito esse rosa realmente. Ele ficou muito bem no corpo, não é uma calça assim tão comprida, embora precisasse fazer a bainha pra mim. Eu tenho 1,60 de altura. Coloquei ela com essa blusinha, peguei ela no tamanho XS e ela tá custando R$99,90. Já a calça, peguei no tamanho 34 e custa R$139,90. Gostei bastante do tecido dessa calça, realmente é um tecido mais grossinho, que não tem tanto elastano. Então, eu acho que fica uma proposta bem bacana, realmente, se você tá procurando wide leg, volto a dizer que a render é uma ótima opção pra você comprar. E agora eu vou mostrar pra vocês o próximo look. Tô usando esse vestido, que é uma proposta um pouco diferente. Tem essa tonalidade assim de azul, mas o azul quase puxando pro cinza. Ele tem vários detalhes ali de bolso, de manga, de botões também, da cor da peça. Gostei bastante desses detalhes. É uma peça que fica bem ajustada ali na cintura, com essa faixa. Ela fica mais compridinha, como vocês podem ver, fica na altura do joelho, pra mim. Eu acho que é uma peça, assim, bem versátil pra você usar no dia a dia. Fica bem elegante, porque é uma peça mais estruturada, realmente. Só que ela é um pouquinho mais quente, né? Por ela ser um pouquinho mais grossa, ela acaba sendo um pouquinho mais quente também. Então, não daria pra você usar, assim, num dia muito quente. Mas eu achei bem elegante, ela quase que lembra o trench coat. Eu peguei do tamanho P, e custa 179 reais. Achei o preço bacana, porque realmente é uma peça que tem bastante detalhes. Eu acho que, pra mim, poderia ser um pouquinho mais curta. Mas se você é um pouquinho mais alta, ela já ficará muito boa. Agora, eu vou mostrar pra vocês essa outra peça que eu amei. Vocês sabem que eu gosto muito de listras, principalmente dessas cores, assim, mais tradicionais. De azul com branco, porém, ela tá com defeito ali nos botões. Então, eu não consegui mostrar tão bem pra vocês. Tem essa alça larga, tem esse detalhe do bolso, da listra, assim, da horizontal. E o restante na vertical. Mas é uma peça que fica muito bem no corpo. Ela fica bem acinturada, fica bem larguinha, assim. Mas não fica tão larga ao ponto de ficar muito sacuda, sabe? Tem os botões ali na frente. É uma peça que fica mais reta, muito, muito elegante pra você usar na praia, no dia pra almoçar, assim, mais descontraída, com uma bolsa de palha. Eu me imaginei usando essa peça. Realmente, ela ficou muito boa no corpo. Fiquei com muita vontade de levar, só que, infelizmente, do meu tamanho, só tinha essa peça. E ela já estava com defeito. No bumbum, também caiu muito bem. É uma peça que fica um pouquinho mais cropped. A calça dela é uma calça mais reta. Bem tradicional, bem clássica. É uma peça que daria pra você usar por anos, que ela não iria sair de moda. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse outro vestido, que é o vestido, assim, do verde mais fluorescente. Ele tem esse detalhe ali da manga. Uma manga um pouco mais morcego. Tem o detalhe ali na cintura, também, de franzido, com elástico. É o vestido um pouquinho mais amplo. Tem o tecido um pouquinho mais grossinho, também. Tem esse decote V. Atrás, ele ficou bem certinho. Achei que ele ficou um pouquinho largo pra mim. Ele poderia ser um pouquinho mais ajustado do meu corpo. Acho que ficaria melhor. Ele também tem bolsos ali na lateral, que vocês sabem que eu gosto bastante de vestidos. Peças com bolso. Acho que dá o volume ali pra quem tem o quadril um pouquinho mais estreito como o meu. Mas, é um vestido, assim, super simples, que não tem nada de muito interessante. Somente a cor, realmente. Eu peguei ele do tamanho PP. Vou deixar o preço aí pra vocês na tela. Porque as peças, algumas delas, estavam sem preço. Acredito que, por conta da Black Friday, eles acabaram tirando os preços. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse outro conjunto, que eu montei, assim, nesses tons mais terrosos. Tô usando essa blusinha, que tem esse decote V. Tem essa manga, também, de babadinhos ali no ombro, que eu acho que fica interessante. Ela tem uma estampa, assim, de águias. Porém, eu não gostei tanto daquele friso ali na parte da frente. Eu acho que essas costuras no meio da peça não valorizam tanto a peça. Ela tá custando R$99,90. E eu peguei ela no tamanho PP. E eu combinei com essa bermuda, que está super em alta, né? Bermuda de alfaiataria, mais compridinha. Porém, eu acho que essa aí ficou um pouco ampla pra mim. Ficou um pouco grande. É um tecido, assim, bem gostoso, bem fresquinho. Como ela fica super larguinha, eu acho que é uma boa opção. Tem esse cinto, que é um cinto bem elaborado. Cinto largo, bonito, realmente. Tem aquelas pregas que dão uma valorizada também na peça. No bumbum, eu acho que ela ficou um pouco grande. Não ficou bem ajustadinha, certinha, como eu imaginei que ela ficaria. Mas é uma cor, assim, diferente. Porém, uma cor muito fácil de combinar. Esse verde, assim, eu acho que é muito fácil de combinar, principalmente com esses tons terrosos. Eu peguei ela no tamanho XS e ela está custando R$159,90. Achei que ficou um conjuntinho bonito, porém, eu acredito que poderia estar mais ajustado, realmente, no meu corpo. Se você tem um pouco mais de quadril, de bunda, eu acho que essa bermudinha ficará muito boa. Agora, eu vou mostrar pra vocês o próximo look que eu escolhi pra esse provador. Tô usando essa blusinha verde, que, na verdade, é o cropped, né? Ele tem esses ombros, assim, com elástico, que prende bastante ali nos ombros. Então, realmente, fica confortável. Ela tem esse detalhe de decote um pouquinho mais profundo. Nas mangas, é uma manga bufante, porém, ela não fica tão volumosa. Tem aquelas pregas ali na parte da frente. Mas, confesso que eu esperava mais da blusinha. Ela custa R$69,90. E eu combinei ela com essa calça, que é uma calça clochar, nesse tom, assim, mais de creme, de manteiga, que tá usando bastante também. Gosto bastante dessas tonalidades. O meu guarda-roupa tem bastante peças dessas cores, assim, mais claras. É uma calça bem estruturada, uma calça que não tem elastano. Ela fica bem larguinha no corpo. Então, se você gosta de calças mais amplas, talvez valha a pena investir. Já se você gosta de calças mais justas, talvez não. Ela tem aquele detalhe ali do bumbum, de bordadinho, que eu confesso que eu não gostei tanto. Acho que ela poderia vir sem esse detalhe, que eu acho que ia ficar mais bonita, mais elegante, realmente. É uma calça super alta, como vocês podem ver, ela vai até quase lá a altura do meu seio, do meu estômago, realmente. Então, é uma peça que você consegue usar facilmente com cropped, sem precisar ficar aparecendo muito a sua barriga. Eu peguei ela no tamanho 36, ela custa R$159,90. É uma calça bem bonita, que se você tá procurando aí calças mais claras e amplas, vale a pena. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse outro conjuntinho que eu formei, com essa t-shirt do Decote V, toda de algodão. Vocês sabem que eu gosto bastante, inclusive, comprei essa peça, porque realmente é super versátil. Comprei também a azulzinha dela. Eu tô usando sem sutiã ali, acabei indo sem sutiã nesse dia. Coloquei ela com esse bermudinha, que é pra ser uma bondiz, mas ela ficou super curtinha. Às vezes, a Renner, ela se engana um pouco nos tamanhos das peças e faz peças, assim, muito curtinhas, realmente. Mas, teria tudo pra dar certo, né? Se não fosse realmente o comprimento dela, que tá ali aparecendo praticamente a papada da minha bunda. Mas, eu peguei ela no tamanho 34, que costuma ser realmente o meu tamanho. E ela custa R$89,90. Já a blusinha, eu peguei ela no tamanho XS, né? No PP, que é o tamanho que eu costumo usar dessa blusinha. Eu já nem experimento mais pra comprar. E ela custa R$49,90. É uma blusinha que tem um ótimo custo-benefício. Se eu vivo falando pra vocês, que vale realmente a pena. Só que eu acho que o look não deu certo, porque a bermuda realmente é muito curta pra mim. Não gostei, não usaria essa peça de forma alguma. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse outro conjuntinho que eu formei. Que é usando essa blusinha de meia manga, né? Ele tem esse decote um pouco diferente. É uma blusinha, assim, de tecido. Realmente, é um tecido mais grosso, mais encorpado. Tem essa manga bufante, que prende ali na parte de baixo, no estilo 3 quartos. Ela tem aquela prega ali no seio. Tem o forrinho, então, a peça é um pouquinho mais refinada. Ali na parte da cintura, ela tem esses elásticos, que você consegue colocar mais pra baixo ou mais pra cima, de acordo com o seu gosto. E eu coloquei ela com esses shorts, que é um shorts também mondiz. Ele custa R$99,90. Peguei no tamanho 36. Tem aquele detalhe ali de amarração de onça, que eu, sinceramente, não gostei muito. Eu acho que os shorts poderiam vencer, que não ia fazer tanta diferença. Já a blusinha, ela tá custando R$89,90. Eu peguei ela no tamanho PP, que costuma realmente ser o meu tamanho. E ela ficou bem certinha no busto. Embora eu tenha um pouco mais de busto, ela não ficou apertada. E o look ficou assim. Sinceramente, não é um dos meus looks prediletos. A mondiz também ficou um pouco larga ali na minha cintura. Então, eu acho que teria que ser um tamanho menor. E eu também achei que ela é um pouquinho curtinha. Eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais compridinha. Eu acho que ficaria mais usável, sabe? E agora, vamos pro próximo look que eu vou mostrar pra vocês. Tô usando esse look com a minha própria blusinha, porque eu acabei não pegando peça suficiente pra fazer a composição. Mas eu gostei bastante dessa bermudinha, que combinou muito bem com a blusinha que eu estou. Ela tem essa estampa em marrom, azul. O tom dela é um tom mais de creme. Tem aquele detalhe também no cordãozinho ali de pedra. Então, eu gostei bastante dessa proposta. Eu gosto muito desses shorts, assim, que ficam mais larguinhos, que ficam mais compridinhas. Eu acho que fica bem confortável pra usar no verão. E ainda assim, fica um pouquinho mais social também. Só tem que cuidar porque ela é um pouquinho transparente. Então, tem que usar com uma lingerie adequada. Mas se você tá procurando aí bermudinhas pro verão, eu acho que essas são boas opções pra você. O elástico da cintura dela é um elástico bem reforçado, realmente. Eu peguei ela no tamanho P e ela tá custando R$119,90. Achei o preço bom, porém eu comprei uma muito similar a ela na promoção por R$50. Então, talvez eu aguardasse aí ter uma promoção das C-Shortinhos pra comprar ele. E agora eu coloquei com a minha própria blusa também esse outro shorts preto, com esses detalhes ali na estampa de onça. É um shorts um pouquinho mais curto do que eu estava usando. E ele também fica um pouquinho mais ajustado do corpo. Então, usaria tranquilamente assim na praia, na piscina. Eu acho que é um shorts bem bonitinho. Ele tem um tecido assim bem levinho, realmente, que não fica pegando no corpo. Fica bem confortável pra usar. Gostei bastante dessa proposta. O que você achou? Comenta aí embaixo. E é isso. Esse foi o último look que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!